A diferença nessa temporada entre o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, pilotos da McLaren, faz a gente pensar o que será que está acontecendo com o Daniel Ricciardo, afinal a gente sabe que ele é um piloto muito bom e que consegue entregar resultados. Então, o que a gente aprendeu até agora, que a gente está chegando ali na metade da temporada, o que pode estar acontecendo com o Daniel Ricciardo e quais são as peculiaridades do carro da McLaren. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco FIU, meu nome é Sérgio Siverly e hoje nós vamos falar da McLaren e do porquê a diferença de desempenho entre o Lando Norris e o Daniel Ricciardo está tão diferente assim. Primeiro, a gente tem que dizer que o Lando Norris está na McLaren desde 2000, na verdade há muito tempo, mas guiando mesmo desde 2019. Então, ele tem mais intimidade com esse carro da McLaren, ele entende quais foram as evoluções e o próprio Andrea Seidel, que é o diretor da McLaren, já disse, olha, esse carro a gente entende que ele é um carro um pouco difícil de se lidar, ele é um carro mais peculiar no estilo de pilotagem e o Daniel Ricciardo também tem um estilo de pilotagem muito diferenciado desse carro. Então, o casamento entre o estilo do Ricciardo e o carro não é tão legal assim. E o Lando Norris, como eu já disse, é um piloto que está ali na McLaren já há alguns anos, conhece, entende o carro. Já o Daniel Ricciardo acabou de chegar no time primeiro ano. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro. Primeiro, a gente está num regulamento em 2021 que teve uma mudança no regulamento que casa com os difusores, né? Então, a sua área do carro, ele foi diminuído ali perto do pneu traseiro, como nós já falamos, inclusive, nesse vídeo aqui. E o Ricciardo está vindo da Renault. A gente lembra, por exemplo, de 2019, quando o Ricciardo sai da Red Bull em 2018 e vai para a Renault em 2019, que ele levou um tempo para entender o carro da Renault e até fez umas corridas bem ruins. Mas, em 2020, ele já entendia muito mais o carro e entregava melhores resultados. Essa mudança no assoalho dos carros fez com que eles se tornassem um pouco mais imprevisíveis em certos momentos, que são os momentos de rotação de velocidade para manter as entradas e saídas de curvas e frenagem. E a gente sabe que o Daniel Ricciardo é um cara que gosta da frenagem do carro muito bem configurada. Ele gosta de frear para lá de Deus me livre, como a gente fala. Só que existe uma questão muito importante aí. A gente... se você já andou de kart, que não seja o shifter, claro que você consegue trocar as marchas, você sabe que quando você vai fazer uma curva, qual que é a coisa que você mais precisa fazer? Manter o giro do motor alto, para você não perder velocidade na hora de recuperar o acelerador. Então você tenta fazer a curva de uma forma enlouquecida, para não perder velocidade quando você voltar para alguma reta, por menor que seja. Então é muito comum você ver nesses karts o piloto fazendo a curva, cantando pneu, sendo um pouquinho mais maluco, justamente para não perder velocidade. Isso, de uma certa forma, acaba acontecendo na Fórmula 1, porque, acredite se quiser, o kart em E é a coisa mais parecida que tem com a Fórmula 1. Porque o carro é muito responsivo. Tudo que você faz nele, o carro responde bem rápido. Claro que não é a mesma coisa dos carros que a gente tinha até 2013, que eram carros menores, e eram mais responsivos do que os atuais. Mas, mesmo assim, o carro de Fórmula 1 é uma coisa de outro planeta. A venda, né, mais a velocidade final, numa reta, por exemplo, lá em Monza, você fala, nossa, o carro atingiu toda essa velocidade. O que faz a diferença na Fórmula 1, a maioria das vezes, é a velocidade do carro na curva. E aí é que o problema do Ricardo mora, porque a gente viu em duas corridas, onde isso é muito importante, Mônaco e Áustria, que o Ricardo sofreu demais, em diferença, em comparação com o Lando Norris. Primeiro, o Ricardo, ele não consegue frear aonde ele quer na entrada da curva. Esse é o primeiro ponto. Então, se ele quer, por exemplo, frear a 5 metros à frente, ele não consegue, porque ele ainda não tem essa confiança. E ele acaba freando pouco antes. E dessa forma, ele já entra na curva, perdendo em relação ao Lando Norris. O segundo ponto é o meio da curva, que é justamente a questão do kart lá, que você tem que tentar manter o giro lá em cima. Mas, qual que é o problema? Enquanto o Lando Norris já freou mais à frente, o Lando já tá fazendo a sua tangência com uma velocidade pra sair da curva. E o Ricardo, o que é que ele tá fazendo? Ele já tá atrás do Norris na questão da entrada da curva, e por causa disso, ele tem velocidade menor dentro da curva. Então, ele demora mais pra conseguir voltar à aceleração normal pra chegar na saída. Só que, qual o problema aí? Enquanto o Lando Norris tá com mais velocidade, ele consegue controlar a tração do carro com mais facilidade. O Ricardo, ele ainda tá entendendo como que ele consegue pressionar o pé contra o acelerador pra roda de trás não acelerar demais e ele perder a traseira dessa forma, tendo que corrigir e aí perdendo mais tempo no meio da curva. Mas, o Ricardo tá evoluindo e ele é um piloto bom, a gente sabe disso. E uma prova de fogo pro Ricardo será o GP da Hungria, porque a Hungria é recheada de curvas de velocidade média, aonde o piloto tem que saber trabalhar muito bem a entrada, o meio e a saída da curva. Ele mesmo já disse isso, ele falou, ah, aqui em Silverstone eu tive um bom resultado, mas eu quero ver o que a gente vai conseguir apresentar lá na Hungria, porque vai ser realmente uma prova pra entender se ele realmente conheceu o carro, conseguiu controlar o carro ou não. Mas, eu sempre falo isso, eu tenho confiança no Ricardo, eu acho que pro ano que vem, novo carro, novo regulamento, teste de pré-temporada com um pouquinho mais de tempo, ele tende a se recuperar bastante. Mas eu quero saber de você, você acha que o Ricardo ainda consegue se recuperar nessa temporada? E qual é a dificuldade do Ricardo que eu não falei aqui? Coloca aqui na caixa de comentários, tá bom? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!